Então rapaziada, eu vim trazer três, três dicas de como você pode mudar o seu estilo do básico para um estilo um pouco mais despojado no seu dia a dia e no final de semana. A primeira dica, sem perder muito tempo, é o corte de cabelo e a barba. Se você sempre usa um padrão de corte de cabelo e barba, vai no seu barbeiro e mude um pouquinho. Mas olha só, presta atenção que é uma dica que eu já dei aqui. Obedeça o padrão do seu rosto para poder te favorecer essa mudança de corte de cabelo e de barba, tá bom? A segunda dica é o formato das roupas. Se você usa uma camisa ou uma camisa sempre no tamanho padrão, muda um pouquinho para o tamanho long e tal que você já vai começar a mudar um pouco do estilo e ficar um pouco mais estiloso aí no seu dia a dia. Assim também como a calça. A calça skinny vai te favorecer demais. Ela sendo um pouquinho mais curta, com a boca um pouco menor e sendo destroyed também vai te favorecer muito. Assim também como a terceira dica, mudando um pouco das cores. Eu estou com a camisa um pouco mais destonada, um estilo que geralmente eu não uso. Mudei para poder te trazer esse exemplo hoje. Mas você pode usar o estilo destonado num amarelo, num verde, num azul, torcendo para o Brasil. Olha aí a dica, hein? Vamos torcer, tá bom? Então essas três dicas vão te fazer mudar do estilo básico para um estilo um pouco mais despojado e você vai chegar causando nos lugares onde você precisa estar nesse final de semana, na balada do final de semana com a galera. É isso aí. Tudo bem? Olha, e eu quero te dar uma dica também porque essa camisa destonada, show de bola, maneira, você pode encontrar lá no Alphamale Multimarcas. Ela que me vestiu, essa loja muito maneira, show de bola. Você pode chamar eles lá através do Instagram deles, que é a Alphamale Multimarcas. Tudo bem? Mandando um abraço para vocês e eu também quero mandar um abraço para vocês. E até semana que vem. O Aragá está te esperando, hein?